Olá, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma oração do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e te recebo com muito amor aqui no canal. Que a tua passagem por aqui possa se repetir inúmeras e inúmeras vezes, ok? Hoje nós estamos trazendo aqui uma pequena oração que é um pedido, onde nós aproveitamos a fazer um pedido de Santo Onofre para atrair dinheiro e muitas outras coisas. Haverá um momento que você pode incluir o teu desejo pessoal, ok? Eu vou baixar a câmera, você e eu juntos vamos para mais esta linda oração. Tenha fé e você poderá atingir muitos milagres através de Santo Onofre. Santo Onofre viveu no Egito, levava a vida de um ermitão e sempre foi conseguido, porque ele na porta de Roma pediu, ele fez três pedidos, que ele tivesse pão para a mesa, pão para a boca, roupa para o meu corpo e dinheiro no meu bolso e ele foi atendido e ele faz tudo isso e muito mais por nós. Então nós vamos baixar a câmera, vamos a essa oração, que você pode fazer dela uma novena, ok? Bora lá! Oração novena e pedido especial a Santo Onofre Glorioso Santo Onofre, quando pelas montanhas andaste, Jesus Cristo encontraste e três pedidos lhe fizeste. Pediste dinheiro para o bolso, pão para a boca e roupa para o seu corpo. Pediste dinheiro para o seu bolso, pão para a boca e roupa para o corpo. Dinheiro para o bolso, pão para a boca e roupa para o corpo. Agora faça um pedido que você muito quer que se realize. Agora reze comigo o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tratação. Pois livrai-me de todos os males. Amém. Quando fazemos a novena poderosa a Santo Onofre, começamos assim. Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fosse santificado, e hoje estás no círculo da providência divina, confessor das verdades, consolador dos aflitos, vós, as portas de Roma, viesse encontrar-vos com meu Senhor Jesus Cristo, e a graça pedisteis, para que não pecasseis, assim como lhe pedisteis três, eu vos peço quatro. Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos que me faceis essa esmola para o meu bem passar. Vós que fosses pai dos viúvos, também sede de mim. Vós que fosse pai dos casados, também sede de mim. Meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, e pelas sete dores de Nossa Senhora Santíssima Mãe Maria, pelas almas santas benditas, por todos os anjos e santos do céu e da terra, eu peço que me conceda a graça fazer o seu pedido. Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Cruz que morreu, pelo sangue de Assis, peço-vos essa graça de que tanto necessito e espero ser atendida. Se você fizer desta oração uma novena, deverás orá-la durante nove dias, acompanhada de nove Pai Nossos e nove Ave Marias e nove Glórias ao Pai. Assim está feito e assim já é. Tchau! Tchau! Tchau!